Bom, vamos conversar com o vereador Ricardo Balila, que fez algumas gestões importantes que se traduziram em benefícios para a comunidade. A primeira delas foram recursos que conseguiu através de emenda parlamentar com o deputado Luiz Tibé para o Hospital do Câncer de Patrocínio. Muito obrigado aí, amigos do Patrocínio Online. É o seu nome, Alberto Sanarelli. Quero agradecer aí ao espaço, nesse site aí, que tem uma gigantesca ação aí em patrocínio. Dizer a você que foi muito bom para a nossa cidade de patrocínio poder ter esse apoio do nosso deputado Luiz Tibé pela segunda vez ajudando a nossa sociedade de patrocínio através de emendas. A primeira foi para o APAI, no valor de 200 mil reais. E a segunda, agora, nós já estamos encabeçando, já mandamos aí o ofício ao secretário de saúde, ao prefeito municipal da IJ, também ao presidente do Hospital do Câncer, Tiago, aonde nós estamos agora só esperando a contrapartida do município para que nós possamos entregar de fato e de direito ao Hospital do Câncer para construção. Nós que, em 2019, tivemos a oportunidade de acionar o Hospital do Câncer para que colocasse o projeto do hospital na prefeitura para que nós pudéssemos conseguir a terraplanagem para o hospital no valor de 600 mil reais. Então, eu acho que agora, depois de encabeçarmos a terraplanagem, encabeçarmos uma emenda via indicação ao prefeito municipal no valor de 150 mil reais, em 2019, foi recebido pelo Hospital do Câncer para que podesse dar as manutenções do hospital. E agora, no valor de 250 mil, nós conseguimos aí viabilizar um milhão de reais para que aquele hospital possa ser construído o mais rápido possível, trazendo à população patrocinense um benefício gigantesco de tirar aí a nossa sociedade de dentro dessas ambulâncias, de dentro desses carros que vai para Jalos, que vai para Barreiros. Já nós sabemos aí que essa doença traz um transtorno gigantesco a quem está passando por essa doença. Nós vamos dar agora, se Deus quiser, o mais rápido possível essa comodidade a todos os pacientes aí aqui em patrocínio. Então, eu peço a todos nós, parlamentares, ao prefeito municipal, que nós passamos agora, já faz aí uns 25 dias, mais uma indicação de mais 150 mil reais. Essa, eu pedi aos meus colegas vereadores que assinassem comigo, pelas quais todas as indicações minhas o vereador pode assinar, e também passar uma, duas, três, quatro, cinco vezes, quantas vezes quiser. Qualquer indicação que o vereador Ricardo Baleira fizer na Câmara Municipal, você mesmo já foi presidente da Câmara e vereador dentro da Câmara Municipal, você sabe que quem faz, quem tem o recurso, quem tem a caneta, é o prefeito municipal. E nós temos que tirar essa vaidade dentro de nós como parlamentares e deixar os vereadores cobrar, uma, duas, dez vezes, placa, nome de placa, quem que é que fez, quem largou de fazer, quem fez foi o prefeito, através da indicação. Então, eu fico muito feliz dos vereadores terem assinado junto comigo e peço ao prefeito também que possa olhar o mais rápido possível por esses 150 mil reais que nós pedimos mais uma vez aí para que possa dar a manutenção do Hospital do Câncer mais rápido. Ricardo, outro pleito antigo da comunidade é com relação ao canil municipal. Nós hoje temos aí centenas de protetores de animais, de ONGs que trabalham nessa área, e o canil realmente é uma questão de saúde pública, né? De zoonoses que podem ser transmitidas aí ao homem. E nós temos aí muitos cães abandonados pelas ruas da cidade. Você, juntamente com vereadores, com ONGs e protetores de animais, fez um trabalho junto ao prefeito e obteve dele o compromisso de iniciar em breve a reestruturação do canil municipal. Primeiramente, mais uma vez eu falo para você, né? Nós tivemos a oportunidade de levantar essa causa na Câmara Municipal em reuniões anteriores, né? Pedindo lá a reestruturação total do canil, né? Em reunião, em pauta, em indicação, ofício ao prefeito municipal. Duas reuniões depois, a gente vê outros vereadores, como o professor Nathanael, o Leandro Cacheta, o Ordilei Magalhães, o próprio Baltim, né? Passaram indicações posteriores à nossa e nós ficamos muito felizes. Nós debatemos ainda mais esse assunto da Câmara Municipal de Patrocínio. Nós conseguimos aí uma reunião com os protetores, convidamos eles todos para a sala de reunião da Câmara Municipal de Patrocínio. E eu fiz uso ao que eu estou defendendo na Câmara, que é nós unirmos forças em prol de poder, de fato, levar a ponta final. Não é quem fez ou quem largou de fazer, o pai, a mãe da criança ou da indicação. Na minha opinião, essa união entre nós vereadores, eu acho que a força é muito maior, inclusive o vereador Panchita participou da reunião. Isso é importante. A gente mostra que a política hoje nós temos que levar para a parte de nós unirmos forças sem ter posição ou posição. Isso eu acho que o patrocínio vai ganhar. O que nós queremos mesmo, e os protetores de animais querem, é que o canil de pato esteja funcionando de forma que dê humanização a esses animais que estão na rua, né? Esses animais que estão aí, é questão de saúde, né? Saúde pública. Então, nós fizemos esse serviço, fizemos as reuniões lá, pegamos todos o que os protetores de animais querem para a melhoria desse canil, e o que nós mais conseguimos aí foi que o prefeito nos recebesse de forma sensível a essa causa, né? E na segunda-feira eu tive presente com ele, como líder de governo, né? Depois de todos os vereadores que eu citei, Valtinho, Ordilei, Leandro Cacheta, Tiago Malagó estava presente, Panchita, todos, né? Natanael. Então, quer dizer, eu estou falando para você aqui, olha para você ver que beleza, uma reunião dessa magnitude, você que já foi presidente da Câmara, conhece bem, né? Aqui a Câmara Municipal de Patrocínio, sabe que quando une essas forças, sabe que a força é muito maior, essa união, e o que nós queremos mesmo e todos os protetores e a sociedade de patrocínio quer é que o canil seja reestruturado, né? De forma que tudo aquilo que foi colocado em pauta, o prefeito possa nos atender o mais rápido possível. Esse atendimento foi dado sinal positivo pelo prefeito municipal da Europa, pelo qual eu vou agradecendo aí, né? Essa forma que ele vem conduzindo o patrocínio, nas obras, na saúde, nas vacinas, né? Então, quer dizer, eu acho que ser líder do governo desse, de obras, ser líder do governo desse, que olhe pela população, que nós votamos na Câmara Municipal para que possa executar, e de fato esse dinheiro está sendo revertido em execução de todas essas obras, é muito bom para que nossa sociedade tenha o crescimento que merece. Então, ele disse para nós que no prazo de 40 dias ele vai estar começando as obras do canil municipal de patrocínio, e eu acho que agora, se Deus quiser essa narela, nós possamos entregar aí a nossa sociedade de patrocínio um canil que possa levar aí a sociedade mais carente essa forma de castração, essa forma de medicação, essa forma de tratamento desses animais no canil, onde vão ser bem colocadas, né? E os nossos animaizinhos, de fato, sejam a ponta que seja beneficiada nisso aí tudo. Então, eu agradeço de forma muito especial ao prefeito de Eirol, a toda a parte de administração que ele vem fazendo, aos nossos colegas vereadores que encabeçou essa causa junto comigo aí para o canil da cidade de patrocínio. Muito obrigado, vereador Ricardo. Balila, parabéns pelas conquistas em prol da sociedade. Obrigado, Sanarelli. Muito obrigado pelo espaço nesse site patrocínio online, né? Nós sabemos aí essa força, né? Que você tem aí nesse site que sempre trabalhando aí em prol da nossa sociedade. Obrigado pelo convite. E qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tiverem, você do site patrocínio online, qualquer um da imprensa, hoje nós estamos aí de luto pelo Renatinho, né? Uma pessoa que sempre lutou aí para as causas de patrocínio, né? Então, vai aqui os meus sentimentos aí, a família do Renatinho, a todos aí da Rádio Capital, todos, né? Amigos do Renatinho, então. E vai aí meus sentimentos como vereador, como parlamentar na cidade de patrocínio. Um grande abraço a você e a todos da imprensa aí. Hoje, sim, nós encontramos de luto por esse grande amigo que é o Renatinho. Um grande abraço, Ana.